Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Casal Revira Mundo. O assunto de hoje é a nossa viagem ao norte do país. Nós pretendemos fazer uma viagem de aproximadamente 14 a 15 mil quilômetros. A duração dessa viagem será em torno de 40 dias. Pretendemos chegar então ao extremo norte do nosso país, no estado de Roraima, divisas com a fronteira com a Venezuela e a Guiana. Vamos conhecer então inúmeras atrações turísticas no caminho. Vamos conhecer atrações na Amazônia. Vamos percorrer a BR-319, um pedaço da BR-230. E mais ao sul, aqui também conheceremos algumas belezas do Pantanal e outras do estado do Mato Grosso, como a região de Nobres e Chapados Limarães. Convidamos todos a nos acompanhar no Instagram, Casal Revira Mundo, onde postaremos um diário com um resumo do que passamos em cada dia e algumas imagens. Os vídeos do YouTube provavelmente só ficarão disponíveis de forma completa no retorno dessa viagem, devido a questão de edição durante o percurso. Então, um forte abraço a todos e partiu a Amazônia! Amazônia